...dos dois lados durou mais de 11 horas, terminou na madrugada de hoje e não houve acordo. Continuando com o outro metro, nenhuma polícia cai e é isso que eu quero dizer para vocês. A situação é complexa e amanhã chega ao estado o procurador-geral da república, Rodrigo Jornal. Ele vem auxiliar nas negociações e nas ruas sem polícia aumenta a presença das tropas federais. Até domingo vão ser 3.500 homens fazendo o patrulhamento. A ordem é vigiar por todos os lados, inclusive pelo alto. O helicóptero do exército... Ai meu Deus! ...câmera de longo alcance para imagens durante o dia e também à noite. A partir desse momento o exército vai intensificar a presença das tropas, intensificar os patrulhamentos e poderá abranger mais...